É, meus amigos, a Microsoft pode investir 100 milhões de dólares pra trazer um único jogo ao Xbox Game Pass. Será que vale a pena fazer isso, cara? Vamos falar também sobre dois jogos que estão entrando agora, hoje, ao Xbox Game Pass. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala aí, ralezeiros, aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E, cara, eu peço muito encarecidamente pra você que tá me assistindo pra clicar no like, se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação. Você deixando o like ajuda muito o vídeo aí bem, tá? Então eu conto com vocês. Galera, seguinte, ó, vamos falar sobre dois jogos que estão entrando hoje ao Xbox Game Pass. E, de verdade, senhoras e senhores, esse jogo que tá entrando aí, que é o Battlefield 2042, foi a maior decepção minha de um jogo, sabe? Cara, indiscutivelmente. Battlefield 2042 chega hoje ao Xbox Game Pass, tá, galera? E esse jogo aí, pra quem não sabe, né, pra quem tá chegando agora no mundo Xbox, era, tipo, o jogo, seria o jogo do ano de 2021, né? E pensa numa barca furada. Battlefield 2042 foi lançado no passado ou esse ano, galera? Foi no passado, não foi? Me ajuda aí, me deu um branco aqui na memória que nem acho que é de tanta revolta. Eu paguei quase 450 reais nesse jogo e ele foi um fiasco. O jogo é bom, os gráficos são maravilhosos, mas foi tão, teve tanto descaso com Battlefield 2042, que, sinceramente, foi uma decepção gigantesca, a quantidade de bugs. O jogo desligou meu console 50 vezes. 50, eu contei. 50 vezes. Mais um jogo que entra esse daí, ó. Gungrave Gore, que vai chegar pra xCloud e pra console e PC hoje no dia 22 de novembro de 2022. E aí, fala pra mim, vocês vão dar uma chance pro BF2042? Vão jogar agora? Eu aposto que muita gente que não teve condições de pegar o Modern Warfare 2, né, que tá o auge do top do top, e é um jogo maravilhoso. Quem não teve a condição de pegar esse jogo vai acabar jogando o BF2042 e vai dar uma bombada nas partidas. Isso daí eu concordo plenamente. Então, foi uma jogada interessante porque o jogo chegou no EA Play. Mas responde aí. Você vai baixar os dois e o que você acha da vinda do Battlefield 2042 para o Xbox Game Pass Ultimate? Responde aí que eu quero saber. E queria pedir aquela moral gigantesca pra você que tá me assistindo. Você gosta do meu trabalho? Você quer me apoiar aqui, galera? Vocês não sabem a dificuldade que é pra fazer. A trabalheira que dá trazer um vídeo pra vocês. Então, se você quiser me ajudar aí se tornando um membro do canal, você paga R$7 por mês e ajuda a manter as notícias aqui ativas, né? E você que gosta do meu trabalho e quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro, que tá logo aí abaixo na próxima descrição do vídeo, tá bom? Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, vamos falar sobre pra mim aí... Eu não falo que é um desperdício, né? Mas a Microsoft sabe o que faz. A gente aqui, nós só somos só corneteiros, especuladores. A gente não passa disso. Por quê? O Xbox Game Pass fatura muita grana e precisa, sim, manter o catálogo bem interessante pra galera continuar assinando. A questão é que a Microsoft pode gastar mais de 100 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais em um único jogo. Pois é, galera. Especificamente, o Favreau lida com todos os aspectos do processo que traz novos conteúdos aí pro catálogo de serviços, o Xbox Game Pass, tá? Colaborando com as maiores editoras e desenvolvedores independentes do setor. Ele afirma ter contribuído pra inclusão do Game Pass de títulos como GTA V, Guardiões da Galáxia, além de parcerias com a EA Play. Inclusive, não deve ter saído barato a vinda do Battlefield 2042 pro EA Play. No seu perfil no LinkedIn, podemos ler alguns detalhes interessantes relacionados ao Game Pass. Por exemplo, ficamos sabendo que a Microsoft pretende adicionar pelo menos 15 jogos ao catálogo por mês. Meta que sempre foi totalmente alcançada até agora. Além disso, explica-se que a empresa está disposta a fazer acordos de todos os tamanhos com terceiros pra incluir novos jogos no serviço, com uma faixa que vai de menos de 1 milhão de dólares a 100 milhões de dólares ou mais. Embora não especificados, os números provavelmente são estabelecidos, levando em consideração diversos fatores como potencial de vendas de um jogo e se e há quanto tempo ele já está no mercado, bem como o tempo de permanência no Game Pass. Vamos supor que o teto seja de 100 milhões de dólares e em qualquer caso seja alcançado muito raramente ou apenas de acordos que incluam mais de um título, como a parceria com a Electronic Arts pra incluir o EA Play no Xbox Game Pass Ultimate. Então, a Microsoft não para com relação a isso. Acho que a grande intenção é colocar um jogo e por isso o desespero da Microsoft em trazer a franquia do Code Activision pro Xbox Game Pass Ultimate. Mas eu vou falar pra vocês, o negócio tá zicado demais, tá? Tão tentando interromper de tudo quanto é jeito. Inclusive, eu ia falar pra vocês, trazer a notícia de que a Sony teria supostamente recusado mais um acordo aí, ó. A Microsoft tá propondo deixar o Call of Duty por 10 anos disponível no PlayStation, mas os caras parecem que não aceitaram não e tem um monte de gente embarreirando e eu já começo a colocar em dúvida se isso vai ser concluído ou não. Mas responde aí pra mim, o que vocês preferem? 100 milhões de dólares gastos em um único jogo no Xbox Game Pass Ultimate ou investimento pesado em pessoal, né? Capacitado pra produzir dentro do Xbox Games Studios. O que vocês gostariam que fosse gasto, em que vocês gostariam que fosse gasto esses 100 milhões de dólares? Responde aí pra mim, dá uma ideia aí pra galera da Xbox. Responde aí que eu quero saber. E galera, responde pra mim, quanto você já gastou com pilha pro seu controle da Xbox até hoje? Responde aí que eu quero saber. Se você nunca mais quer gastar com isso, eu vou te dar um recado muito importante. Anota aí e já vai clicando no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Halé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle e ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado pra você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles de Xbox da antiga e nova geração. E pra você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E pra adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo. E aí E aí Tchau.